Finalzinho do jogo ali, fala aí Pedro, conta um pouco daquele lance ali rapá Bom dia, pera aí, só um instante Pô, na narração, na narração Pedro Gil Eu falava que Pedro Gil tava solto ali na esquerda pedindo bola, a bola chegou, você dominou Não, fala você né, como é que foi o lance ali, fala a leitura da jogada ali pra galera A bola foi aberta no Luizinho lá na direita, bateu pro gol e sobrou em mim aqui na esquerda E tive felicidade de achar o cantinho lá e fazer... Ah, bateu de biquinho na bola, não foi? Ah, Romário né O Romário é, jogou alto hein O Romário metia gol, a torta e a direita Mas aí a gente aprende né, um pouquinho, um vídeo daqui, um vídeo dali É, é isso aí O bola não é o mesmo, mas... Mas teve a felicidade de fazer... A felicidade de acertar Fazer um gol importantíssimo O pessoal dos casados tão muito confiante Que produto promete aí pra... É, todo ano Pra quebrar essa hegemonia, porque o casado não... Todo ano a gente consegue abrir o placar e no final não consegue segurar Acaba deixando de reverter Mas esse ano a gente acredita também que vai lá tudo certo A galera também já amadureceu bastante e vamos tentar sair daqui com essa vitória Ou seja, não vai ser só correria A equipe vai vir mais cadenciada A gente tá com um toque de bola É, chegou mais uma rapaziada aí pra agregar, legal E digamos que vamos ganhar hoje Boa sorte pra você aí hein Tá cantando vitória aí, Pedro Gil O jogador famoso falou aqui com o Pedro Gil Camisa 19 hein Deu tapa errado, chegou no Alain Pedro Gil tá do outro lado esperando bola Bateu, e agora? Pedro, dominou Levou pra direita Bateu de bico Corre de bico Eu falei que eu ia cravar Eu falei Pedro Gil, camisa 9 Empatou hein Empatou Eu falei É, você quer que ele vá Eu falei 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 Obrigado.